Bom galera, é o seguinte, o Galaxy A55 que está aqui sob a bancada é o smartphone melhor do que eu esperava E nesse vídeo eu vou explicar os motivos, ou melhor, os pontos positivos dele e pontos que poderiam ser um pouco melhores Segundo a minha opinião, fica até o final desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal aqui Se você quiser comprar um A55, olha, o preço dele caiu bastante, diria que aproximadamente 40% do preço dele já despencou Então fica de olho no grupo de ofertas, tem 256GB, 128GB e com certeza você vai achar uma oferta muito boa Já publicamos aí por praticamente R$1.700, R$1.650, versão 256GB, então fica de olho Nesse vídeo então eu vou falar para vocês aqui coisas que gostei, que são a grande maioria, obviamente E coisas que poderiam ser um pouco melhores, segundo a minha opinião Começando aqui com a primeira coisa que eu curti demais, é o acabamento desse smartphone aqui Realmente a Samsung se superou nesse acabamento, prevaleceu a traseira em vidro aqui Lógico, essa cor deixa muita marca de dedo, mas é um acabamento ultra premium Principalmente pelo fato que agora nós temos aqui na lateral uma lateral de alumínio Lá no A54 era uma lateral em plástica, que é o corpo do smartphone, entre aspas E vocês podem ver que agora nós temos aqui uma ilha para esses botões Olha só, exatamente como era o A54, meio abaulado e também com uma curvatura É nessa parte dos botões, o que facilita o acesso e já nessa outra parte Ou melhor, em toda a conjuntura do smartphone aqui ao redor dele Ficou achatado, até mesmo você consegue colocar ele em pé na mesa assim Talvez aqui não, porque é uma superfície mais mole Mas se for uma mesa, por exemplo, você consegue colocar ele de lado ou até mesmo em pé Porque ele é totalmente chato, totalmente retinho nessa parte aqui E olha, pegando o smartphone na mão, ele é fresquinho, entre aspas Porque de fato o acabamento melhorou, laterais em alumínio, traseira em vidro E ficou um tamanho até maior do que anteriormente Muita gente talvez não goste desse aumento de tamanho dele Só que para muitas outras pessoas é uma vantagem ter tela maior Ele ficou realmente a cara do Galaxy S24 Plus Se o S24 Plus fosse brilhoso dessa maneira aqui Muita gente ia bater o olho e ia falar que é igual Realmente, todos os smartphones da Samsung estão com a mesma cara Ou melhor, com a mesma traseira Que é esse formato das câmeras, com a traseira em vidro Segundo ponto que eu curti muito é o desempenho desse smartphone Nós temos aqui agora, recapitulando para vocês um pouquinho de especificações O Exynos 1480, que é o substituto do 1380, que já era muito bom lá no A54 A GPU mudou agora, é uma GPU da AMD, Xclips 530 8GB de memória RAM e também tem 128GB ou 256GB de armazenamento Lembrando que esse smartphone tem suporte aqui a dois chips Ou um chip ou um cartão microSD de até 1TB, entrada híbrida E os pontos aqui dele no AnTuTu Benchmark Apesar de ser uma coisa que eu não confio muito Eu sempre mostro aqui que tem gente que me cobra para isso Olha só, a quantidade de pontuação Lá no A54 acho que fazia 600 mil pontos Então são praticamente mais de 100 mil pontos a mais do que o A54 Diria para vocês que está basicamente empatado, tecnicamente junto Do que o S20 FE, que é um smartphone da gama FE já Que foi lançado um tempo atrás, 2020 Então 737 mil pontos aqui, o intermediário da Samsung Principalmente em GPU e CPU Ele foi muito bem Aqui vocês podem ver que não aqueceu quase nada fazendo o teste Caiu pouco a bateria também Então realmente o desempenho é sensacional galera A tecnologia de memória dele colabora para essa rapidez É um smartphone extremamente liso para abrir as aplicações Para fazer o uso aqui para edição de vídeo Olha, eu editei um vídeo todinho nele aqui Que foi esse vídeo do Z Fold 6 Olha só, esse vídeo aqui eu editei todo no Galaxy A55 da Samsung E foi muito liso, foi muito fácil editar nele Porque é um smartphone que tem processador bom Tem tecnologia de memória, tecnologia de armazenamento bom Então realmente os smartphones da Samsung estão vindo com aprimoramento Mesmo nos smartphones intermediários Para abrir as redes sociais, fazer vídeo, fazer fotos aqui Você vai estar muito bem servido É realmente uma coisa muito boa mesmo Utilizar um celular da linha A55 atualmente Se você for jogar nesse smartphone Ele vai rodar bem os jogos E é um smartphone que eu gostei muito dele Porque não tem superaquecimento Lá no A54, às vezes, fazendo o teste de Geekbench Do AnTuTu Benchmark Às vezes você percebia que ele dava uma aquecidinha leve Mas nesse caso aqui, não Não aquece de jeito nenhum Ele fica levemente morno E realmente, eu acho que deve ter uma dissipação de calor maior aqui Nesse smartphone Porque ele é maior também Então ele deve dissipar melhor Olha só, no Geekbench 6 aqui 1150 no single e 3300 no multi-core Então o avanço foi grande na questão de pontuação E realmente isso traz à tona um bom desempenho para o smartphone Falar um pouco sobre câmeras para vocês aqui agora Continua-se o conjunto triplo na traseira com a câmera frontal Não repare essa câmera frontal maior que normal Porque é a película que está ruim Logo, logo eu vou trocar essa película aqui Vou colocar uma película da G-Shield Fosca Se eu gostar, eu vou deixar o link na descrição para você comprar também Eu vou ter essa experiência e vou certificar para você Então na frontal, nós temos aqui 32 megapixels Na câmera traseira principal, 50 megapixels Ultra-wide 12 E temos uma câmera macro de 5 megapixels Vou ser bem sincero, direto e reto contigo Câmera macro para mim não tem serventia no smartphone Eles só colocaram uma câmera macro aqui, segundo a minha opinião Porque lá no S23 FE já tem a câmera telephoto 3x de zoom Então para não deixar o A55 igual ao S23 FE Veio com uma câmera macro assim como toda alinhada a Samsung Lembrando que essa é a minha opinião, tá bom? Então em relação à quantidade de megapixels das câmeras Não mudou nada em relação ao A54 Mas o que mudou mesmo é a qualidade fotográfica, tá? Aqui na câmera frontal, talvez não tenha tantas mudanças assim Em alguns momentos, quando eu comparei com o A54 Eu percebi que o A54 até tirou fotos melhores Por exemplo, lens flare Ou até mesmo aqui tem uma forçação de um desfoque de fundo Mesmo que a câmera seja com foco fixo Então lá no A54 talvez esteja mais aprimorado esse pós-processamento Mas as fotos aqui durante a noite realmente é muito melhor do que o A54 São fotos mais claras, mais vívidas, com mais contraste Então eu gostei mais do A55 Já nas câmeras traseiras não tem o que falar É muito melhor aqui no A55 Você consegue dar bons cliques aqui Mesmo utilizando-se da câmera ultrawide Diria que até a câmera macro melhorou aqui, viu? Eu fiz alguns testes tirando foto de folhas aí, de formigas E ela pegou super bem, viu? Mas eu pouco uso essa câmera É mais a ultrawide e a câmera principal Que realmente estão ótimas Com alcance dinâmico, saturação, densidez muito boa de dia à noite Agora falando sobre vídeos pra vocês Aqui na câmera frontal dele Na principal e na ultrawide Nós conseguimos fazer até 4K a 30 frames 4K pro smartphone intermediário Tá de ótimo tamanho, tá? E com estabilização ainda Estabilização óptica na câmera principal E digital nas demais Os vídeos são muito bons também Eu gosto muito do microfone aqui Que capita a voz quando você tá fazendo um vídeo Realmente é muito bom Até mesmo pra os aplicativos do Instagram Não fica tão ruim Fica sem estabilização Mas o recomendável é sempre gravar aqui com a lente Com um aplicativo nativo Depois você faz upload lá pro aplicativo das redes sociais Então a única coisa que eu gostaria de colocar Como incremento pra Samsung É que não tem a câmera telephoto aqui Mas não vai ter também Acredito que no A56 Porque a Samsung assim Quando lançar o S24 FE Vai colocar a câmera telephoto lá E vai optar pra câmera macro colocar aqui Mas realmente as fotos são muito boas É um ponto fortíssimo Esse é um dos melhores pra categoria de preço dele Na questão de fotos e vídeos Vamos falar sobre experiência multimídia Nesse smartphone aqui Eu gostei muito do áudio dele Que é um áudio estéreo Sai aqui E também sai na parte de cima E é um áudio muito encorpado Muito bom mesmo Muitas vezes o smartphone Às vezes solta um áudio ali Meio estridente Mesmo que seja alto Mas não tem qualidade E desse aqui Rapaz Eu tenho feito testes aqui E tenho gostado muito Com ele assim Principalmente pra jogar Pra ouvir um vídeo Olha só Um exemplo clássico Já vou colocar aqui Mais um vídeo de teste de câmera Hoje nós temos aqui O Galaxy S23 Pra Fumona 4K Sai aqui E aqui também Bem forte mesmo Os graves dele Olha eu gosto bastante Dessa qualidade sonora dele Principalmente pra reproduzir áudios Muitos smartphones da gama de preço dele Até mesmo o S24 Que é um pouco menor Não tem esse áudio encorpado Igual ele tem Então realmente Tá de parabéns É um áudio que tem A tecnologia Dolby Atmos E é muito forte Tanto nos agudos E nos graves principalmente Agora eu quero falar pra vocês A respeito de bateria Muitas pessoas Quando esse smartphone Vem com 5.000 mAh de bateria Comentaram Falaram Ah 5.000 mAh Pro intermediário Não vai estar muita diferença Em relação a 54 não Aí que você se engana Porque a bateria Desse smartphone Aqui no meu uso Tá fazendo aí 7 horas e meia de tela E umas 15 16 horas de autonomia total Tem dias que consigo Virar de um dia pro outro Com bateria disponível ainda Então tá sendo muito bom O smartphone Quando deixa ele Com a tela desligada Faz um ótimo Gerenciamento de energia Consigo passar de um dia pro outro Quando utilizo freneticamente Pra edição de vídeos Gravação de vídeos Tirar fotos E até mesmo Outras atividades mais pesadas Vai o dia todo E chega no fim do dia Só eu carrego ele Lembrando Tem suporte a 25 watts De carregamento Entrada USB tipo C Só que lá na caixa Vem o carregador de 15 watts Então você tem que comprar O plugue separado A parte Pra você fazer o carregamento Na quantidade máxima De potência dele Então realmente A bateria tem sido Um dos pontos mais fortes Tem sido realmente Um divisor de águas Do A54 Para esse modelo Que é o A55 E agora o preço dele Também tem gostado bastante Porque caiu o preço dele Lá no nosso grupo de ofertas Já postei a versão São 256 por 1600 e poucos reais E por esse preço Realmente está imbatível Já teve promoções Por 1800 e pouco Com o fone da Samsung Que é o Buds FE Também nessas promoções Que acoplam o ecossistema Da Samsung Você pode aproveitar Pagando parcelado A vista Então realmente Por esse preço Olhando aqui O acabamento do smartphone As câmeras O desempenho dele Toda a serventia Que você tem Sensor digitais Na tela mesmo Está certo Que às vezes Falha Quando está com o dedo Um pouco molhado Ou muito seco Mas é muito bom mesmo 99% das vezes Aqui funciona bem Agora eu vou falar De coisas que poderiam Ser um pouco melhores Nesse smartphone aqui Lembrando que É a minha opinião Às vezes você pode discordar Às vezes você pode concordar A primeira coisa aqui É o tamanho e o peso E por que eu digo Que o tamanho e o peso dele É um impeditivo Para muita gente Porque às vezes Se você tem mão pequena Que você não consegue Acessar esses botões Aqui nessa parte de cima E também o peso dele Pode ser um pouco incômodo Para você carregar No bolso de um shorts Ou até mesmo Você colocar Dentro do bolso mesmo Pode ser que fique Um dedinho para fora ali Porque às vezes Os bolsos das calças Ficam ali um pouco rasos E o smartphone Fica sobrando um pouco Para fora Temos 213 gramas aqui O A54 Ele é um pouco menor E na minha opinião Aquele tamanho É o tamanho ideal E a proporção 19,5 por 9 Que é essa proporção De tela Que é mais achatada Mais larga Às vezes pode ser Um incômodo Para você acessar Áreas mais altas Aqui do smartphone Áreas na parte de cima Então na maioria das vezes Eu me peguei Utilizando com as duas mãos Esse smartphone Outra coisa Que eu não gostei também Ou que melhor Poderia ter sido diferente Ter mudado São as bordas na tela Diminuir um pouquinho Dessas bordas Concordo Mas poderia ter acabado Com essas bordas Então diminui isso Um pouco o tamanho Do smartphone Para diminuir a borda também Então eu acho que Isso às vezes Acaba incomodando Só que o ponto positivo É que você pode colocar No modo escuro Ou colocar um papel de parede Que acaba ocultando Essas bordas Sendo mais escuro Mas o que eu achei Do A55 então Olha o balanço É muito positivo Diria que sensacional O smartphone é melhor Do que eu esperava Pela faixa de preço dele É um ótimo custo-benefício O melhor smartphone Na categoria de câmeras No preço dele Tá bom E sem falar também No desempenho No suporte a atualizações Que nós temos aqui Atualmente 4 anos de atualização De Android Com 5 de segurança Ou seja Um smartphone Na faixa dos R$1.700 Até R$2.000 Com certeza Vai ser a melhor compra Que você pode fazer Levando em conta Essas questões Que eu falei Câmera Ecosistema Desempenho Atualizações Dentre outras coisas Também Agora comenta aqui embaixo Se você gostaria De ter um A55 Se você comprou ele E se você não comprou Entra no grupo de ofertas Porque lá tem oferta De verdade Para você economizar Pagando parcelado Ou à vista Tá bom Até o próximo Tchau Tchau Tchau